Olá amigos, sejam bem-vindos. Comissão sobre pagamento de 13º ao Bolsa Família faz nova tentativa de votar relatório. A comissão mista responsável pela análise da medida provisória 898-19 que estabelece o pagamento de 13º aos beneficiários do Bolsa Família tem reunião agendada para esta tarde para votar o relatório do senador Randolfe Rodrigues da rede do Amapá. O parecer à proposta já está pronto para votação, mas a falta de quórum impossibilitou duas reuniões agendadas na semana passada. O presidente da comissão que exame no texto da medida provisória, deputado Camilo Capiberib do PSB do Amapá, creditou a falta de quórum à baixa presença de parlamentares em Brasília para o início das atividades legislativas de 2020. Em seu relatório, Randolfe Rodrigues apontou como fonte de recursos o aumento da arrecadação da contribuição social sobre o lucro líquido SLLL, que tem uma estimativa de render entre 50 e 63 bilhões de reais. Ele garantiu também que o parecer final incluiu a extensão do pagamento do 13º também a quem recebe o benefício de prestação continuada BPC barra Luas. A reunião será realizada às 14 horas e 30 minutos no plenário 19 da ala Alexandre Costa no Senado. Pagamento do 13º salário do Bolsa Família pode não acontecer este ano. Isso porque, apesar de o governo ter anunciado que o pagamento extra seria anual, a medida provisória publicada em outubro do ano passado só garantia o crédito em dezembro de 2019, já que o documento incluía o seguinte artigo. Abro aspas, artigo 2º B. A parcela de benefício financeiro de que trata o artigo 2º relativa ao mês de dezembro de 2019 será paga em dobro. Fecho aspas. Somado a isso, a validade da MP de 120 dias está próxima do fim. Para se tornar lei, o texto precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional dentro do prazo. De acordo com especialistas, a medida foi editada estrategicamente para melhorar as previsões de injeção de dinheiro nas compras de final de ano. Abro aspas. Na última semana, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, relator da medida provisória, propôs tornar o pagamento permanente e ainda estendê-lo para quem recebe o benefício de prestação continuada BPC Barra Loas. Ao Congresso Nacional cabem três opções. Aprovar a MP conforme a redação inicial feita pelo governo federal. Aprovar as modificações propostas ou rejeitá-las. Caso seja aprovada com mudanças, o presidente Jair Bolsonaro deverá escolher sancionar o texto integralmente, parcialmente ou vetá-lo. O pagamento do 13º salário do Bolsa Família em 2019 custou aos cofres públicos em torno de 2,5 bilhões de reais. O benefício de prestação continuada BPC Barra Loas, pago pelo INSS a idosos e pessoas com deficiência carentes, também baseia-se no salário mínimo nacional, R$ 1.045,00, a partir de fevereiro de 2020. Comissão mista sobre pagamento de 13º ao Bolsa Família faz nova tentativa de votar relatório, hoje no Congresso Nacional. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo. Hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigado.